O prazo de prescrição para requerer cobertura de um seguro em contrato do Sistema Financeiro de Habitação é de um ano. A dona de uma casa em um conjunto habitacional de Bauru, interior paulista, foi aposentada por invalidez em 2007. Em 2011, devido a problemas de saúde na família, entrou com a ação pedindo a quitação do imóvel, porque não teve mais como pagar as prestações à Companhia de Habitação Popular do município. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de quitação do financiamento e condenou a seguradora a indenizar a Companhia de Habitação de Bauru. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou apenas as alegações da viúva para que fosse restituído o valor pago com as prestações após a aposentadoria. A seguradora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça alegando que o prazo de prescrição para quitação do financiamento era de um ano, por se tratar de relação entre segurado e segurador. No STJ, o ministro relator Luiz Felipe Salomão reiterou que o prazo de prescrição para se requerer a cobertura de sinistro relacionado a contrato do Sistema Financeiro de Habitação é de um ano. Como o pedido de quitação só ocorreu quatro anos após a aposentadoria, o ministro destacou que a pretensão securitária está fulminada pela prescrição. A maioria dos ministros da quarta turma acompanhou o voto do relator.